Música Olá, bem-vindo a mais um Flash do TRE Bahia Notícias, o boletim eletrônico produzido pela assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral. Para garantir a segurança nas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia firmou hoje parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O termo do convênio foi assinado na sede do TRE Bahia pela presidente do Tribunal, desembargadora Sara Brito, o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e o comandante-geral da PM, Coronel Alfredo Castro. Participou também do ato o diretor-geral do TRE Bahia, André Bezerra. O TRE Bahia Notícias conversou com o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Bom, estamos em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria de Segurança Pública para garantir a normalidade e a tranquilidade do pleito eleitoral que se aproxima agora em outubro de 2012. Então, temos essa parceria e estamos firmes no propósito de garantir toda a tranquilidade para a realização das eleições municipais de 2012. Temos aproximadamente 30 mil policiais, entre policiais militares e civis, que vão trabalhar com dedicação exclusiva às eleições. Então, temos a convicção de que vamos fazer um trabalho digno de elogio para o restante do Brasil e garantir a normalidade das eleições no Estado da Bahia. Continue acompanhando nosso conteúdo no YouTube, Facebook e Twitter. Esta edição TRE Notícias fica por aqui. Até a próxima. TRE Notícias